Olá, meus amigos queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da nossa querida Como é o Espírita de Brasília. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, Claudinha? Tudo bem, meus queridos? Continuamos nesse iniciozinho do nosso novo livro, Momentos de Decisão, que é uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Marco Prisco. Estamos na terceira lição, Problemas e Jesus. Ele faz um comentário sobre a carta de Paulo aos Hebreus, o capítulo 13, versículo 8, em que Paulo diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A irritação constante mina qualquer organização física e psíquica, gerando desequilíbrio e alucinação. Terapia salutar, a paciência. A negligência contumaz é fator propiciatório para permissividade moral e aturdimento. Antídoto eficaz, a ação nos deveres sociais e espirituais. A queixa proporciona viciação mental de largo porte, que neurotiza e dementa. A atitude libertadora, o esforço no silêncio e autocrítica honesta. A agressividade, que se cultiva sob o eufemismo de nevrose e de sofrimento, conduz à loucura e ao crime. Tratamento liberativo, exercícios de humildade com insistência na oração. O inconformismo, traduzindo injustificável rebeldia, é técnica de autodestruição a prazo fixo. Solução, coragem na luta de todo dia. O desacizamento sempre antecede desastres que conduzem de roldão com aqueles que vivem estúdios e frívolos. Comportamento salvador, meditação e esforço íntimo no exame e aferição dos valores da vida. Problemas existem em todas as criaturas, em todo lugar. Viver é um impositivo biológico. Viver, porém, com elevação, na busca de equilíbrio, é um desafio. Ninguém espere, portanto, facilidade para o triunfo. A glória fácil é efêmera e deixa funda amargura quando passa. O próprio mecanismo da vida no corpo impõe limite, sacrifício e esforço. No que tange às aquisições morais, finalidade superior da vida, mais grave e mais complexo é o desafio. Não espere felicidade ao golpe de sorte ou por herança familial. O trabalho é patrimônio para a evolução de todos, meio e meta da vida. Você dispõe de inteligência para a finalidade superior. Conforme a aplique, assim viverá. Para cada problema, há uma regra própria para alcançar-se a solução. Diante dos problemas humanos, porém, Jesus é a resposta de segurança. Única, aliás, mediante a qual você conseguirá a vitória legítima. Aqui veio um roteiro com receita completa de como nós agimos em todas as situações, né, Claudine? Por ti. Os problemas da vida, todos nós vamos ter. Ninguém está ileso, né? Ninguém passa por essa vida sem passar por problemas e dificuldades. Eles fazem parte do roteiro da nossa existência aqui neste corpo material. Então, desde que nós reencarnamos, nós vamos ter, sim, as dificuldades que são inerentes a este processo evolutivo em que nós nos encontramos. Agora, cabe a nós sabermos como lidar com esses problemas. Nós podemos escolher entre, né, as facilidades que depois nós vamos, a conta vem, ou procurar nos esforçarmos em cumprir aquilo que é necessário. Eu sempre falo com os meus netos, né, que às vezes a gente, né, eles conversam comigo, eu falo, olha, tudo a gente pode aprender, tudo a gente pode educar, seja o ouvido, seja o que vamos falar. Então, eduquemos aqui esses vícios que nós muitas vezes trazemos, como nos diz aqui, né, o nosso irmão André Luiz. Tanto a irritação, a negligência, a queixa, a agressividade, tudo isso que nós trazemos ainda em nós, né, muito forte, nós podemos educar, nós podemos saber burilar com, né, é claro, um esforço, exige esforço? Exige, porque não é fácil. O que que vem primeiro pra nós? A reação. Primeira coisa que é quando alguém nos fala alguma coisa ou quando algum problema surge, a gente ou vem na reclamação, na queixa, né, no vitimismo, ou agride, né, e daí por diante surgem inúmeros problemas maiores ainda. Então, aqui, né, o André Luiz traz isso, e tudo isso com Jesus fica mais fácil, porque Jesus tá na frente de tudo, ele tá no leme de tudo. Então, confiemos, seguremos na mão de Jesus e busquemos nos educar, nos aperfeiçoar diante dos problemas que chegam até nós. Exatamente, porque como você bem colocou, e tá, o André Luiz nos coloca aqui, problemas existem em todas as criaturas em todos os lugares. Desculpa, André Luiz, é Marco, desculpa, Marco. É porque eu tava com outro texto do André Luiz há pouco, desculpe. Então, esses problemas existem, viver, estar encarnado na Terra, não adianta, a gente vai ter problema, e o que a gente tem que fazer é procurar solucioná-los, vencer essas dificuldades, aprendermos com elas, e é daí que vem a nossa evolução, através das provas, igual os em colégio. A gente faz as provas na escola, né, Flávio, e a gente vai aprendendo, vai evoluindo, a questão da irritação, a questão do mau humor, isso só agrava os nossos problemas. Então, nos liguemos a Jesus e façamos, combatamos esses problemas com o Evangelho. E é isso, e é isso. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto